Eu estava dirigindo esses dias e a minha filha no banco de trás estava um pouco triste, eu perguntei por que, o que estava acontecendo, e ela falou, pai, eu estou triste porque eu descobri que eu não posso mais ser cientista. Dois meses antes ela estava assistindo seriados sobre o espaço e empolgada com o estudo da aula de ciências da escola e feliz com a possibilidade de ser cientista e entender a magia, o inexplicável do espaço sideral dos universos, das galáxias, das estrelas. Ela estava muito empolgada com isso, mas naquele dia no banco de trás ela começou a falar, pai, eu vi que eu não posso mais ser cientista, porque a aula de ciências está ficando chata. É que a matéria tinha saído de algumas questões que deixavam ela muito empolgada e feliz e apaixonada para outras questões importantes também, mas que ela não se interessava tanto. E ela começou a achar que a aula de ciências e que ser cientista era meio que estudar tudo aquilo que a aula de ciências estava dando e, consequentemente, ela não poderia se especializar ou se focar naquilo que mais deixava ela apaixonada. E o que eu falei para ela é que, na verdade, é um erro nosso de ter um sistema educacional tão padronizado, de que a gente hoje vive uma época mágica em que todo o conhecimento está disponível na internet e a gente ainda não aprendeu a transformar isso numa educação mais personalizada, mais focada, que incentiva mais a paixão das crianças e que explora suas potencialidades. A partir de então eu comecei a ficar do lado dela quando a gente estava frente do computador, na internet, no Google e mostrar para ela algumas coisas que ela poderia explorar. Da mesma forma, na frente do celular, eu baixei alguns aplicativos e fui mostrando para ela que dá para estudar de uma forma interessante com tecnologia. E foi muito legal porque ela foi descobrindo caminhos para ir atrás daquilo que ela mais ama. Ela começou a aprender japonês com aplicativos, começou a aprender francês e a falar francês e, tipo, tirar onda porque eu não sei falar francês. Então ela começou a estudar o espaço sideral e a entender quem são as pessoas-chave e importantes no estudo da astronomia. Então tudo isso teve um impacto grande na possibilidade da minha filha entender que a tecnologia não é só ficar na frente da galinha pintadinha ou na frente de um youtuber do momento. É interessante ver como a gente tem todo o conhecimento à nossa disposição e a gente ainda não sabe lidar com tecnologia, a gente ainda não sabe aprender com tecnologia. Não foi a minha filha que não pode ser cientista. Foi o mundo que ainda não aprendeu a ensinar que ela pode ser o que ela quiser. Esse vídeo faz parte de um projeto chamado Dia da Internet Segura. A Vivo tem um portal para ter exatamente esse tipo de discussão. É www.dialogando.com.br A gente se vê lá.